É uma frase de poder, eu vou ficar descostas pra vocês, vou pedir licença porque eu vou escrever aqui ó Frase do método SPO, estudar a cliente, vamos lá ó, estudar a cliente O que eu tô fazendo com vocês aqui? Quando eu comecei lá na aula, que eu falei a primeira pergunta que você deve fazer pro seu cliente é Em que posso lhe ajudar? Quando você pergunta pro seu cliente em que posso lhe ajudar, você começou a estudar o seu cliente Efetivamente tá lhe estudando, mostrando pro seu cliente que você tá interessado nele, tá interessado no caso dela Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso 707 de hoje Hoje com o tema, como começar um atendimento de reflexologia podal Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero dizer pra vocês, pra você eventualmente, quem tá chegando agora Nunca me viu aqui nas ondas aqui do Instagram Eu sou o professor Roberto Rodrigues, sou reflexoterapeuta podal Atendo meus clientes todos os dias, tem clientes todos os dias E também dou aula, dou curso de reflexologia podal Então como que a gente começa um atendimento? No atendimento existe uma palavra mágica Ou uma frase, vamos colocar aqui uma frase mágica Primeira frase que você diz pro seu cliente Obviamente você vai recepcionar o seu cliente Aquela coisa, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite Seja receptivo com o seu cliente Seja amoroso Distribua carinho, respeito, afeto para o seu cliente Para que ele se sinta à vontade na sua presença Depois que acomodou o cliente, coisa e tal Sentou na poltrona A frase mágica A frase que Essa frase, ela tem No eixo, no cerne dela Muita coisa que a gente diz de forma indireta Que talvez, não sei, talvez você não se deu conta ainda Mas essa frase eu tenho certeza que você já ouviu Ou você já viu escrito em algum lugar Você já viu ou já ouviu essa frase em algum lugar E talvez você ainda não tenha se dado conta Do tamanho do valor e da importância desta frase E qual é essa frase? A frase é a seguinte Em que posso lhe ajudar? É uma pergunta Então quando você diz para o seu cliente Em que posso lhe ajudar? Você está sendo delicada Você está sendo delicado Você não está sendo invasivo Você não está sendo invasiva É diferente Preste atenção na frase Em que posso lhe ajudar? Ou eu pergunto para o cliente Onde dói? Está doendo alguma coisa? É uma pergunta estranha de falar O cliente chegou Ele quer minha ajuda Porque eu sou reflexo terapeuta Eu sei tirar a dor do cliente E ele sabe que eu sei fazer isso Obviamente o cliente Ele vai me responder Quando eu pergunto a ele Em que posso lhe ajudar? Ele vai trazer as suas dores para mim Para que eu possa ajudá-lo Agora se eu pergunto para o cliente Ele sentou, se acomodou Eu pergunto para ele Onde que está doendo? O que está doendo? É uma pergunta vazia Sem delicadeza É uma pergunta invasiva De repente Preste atenção De repente o seu cliente Ele não está pronto Seu cliente não está maduro Para poder falar sobre as suas dores Eventualmente A dor do seu cliente Não é uma dor no corpo É uma dor na alma É uma dor no emocional É uma dor da depressão É da ansiedade Do pânico É uma dor do constrangimento É a dor de uma traição Olha aí Pensa comigo Se o seu cliente veio Por conta de uma dor da traição E você já pergunta para ele O que está doendo? Sabe? Você vai muito a seco Sabe? Quando vai muito a seco na situação Não pode Tem que ser mais delicado Tem que ser mais delicada Nas perguntas que você Eventualmente vai fazer Para o seu cliente E a pergunta certa Para começar Né? Em que posso lhe ajudar? Depois que o seu cliente Falar para você É Porque você vai perguntar Para o seu cliente Em que posso lhe ajudar? Ó Quer ver como que é a coisa? Eu vou fazer um Eu vou fazer Uma aula bem prática Com vocês Tudo bem? Eu vou pegar alguns casos aqui E vou comentar Vamos lá? Ó Eu vou fazer para vocês agora Vou fazer então Uma aula bem prática Com você Beleza? Com você Então Eu vou perguntar para você Imagina Que você agora está Literalmente na minha frente Como você está na minha frente agora Mas a gente está aqui Pelas ondas da internet Aqui pelas ondas do Instagram Mas Sinta-se na minha frente Tá? Eu sou seu terapeuta Então Primeiro eu vou perguntar uma coisa Você quer que eu seja O seu terapeuta agora? Eu vou fazer a outra pergunta Já que você quer que eu seja O seu terapeuta Eu vou perguntar para você Eu vou usar na prática Aquilo que eu estou te ensinando E usar na prática Aquilo que eu estou te ensinando É o seguinte É eu te perguntar Em que posso lhe ajudar? Então a pergunta está feita Eu quero que você me responda Então eu estou te perguntando Em que posso lhe ajudar? Tá? Então eu estou aguardando aqui As respostas Estou lá embaixo Ok? Eu vou pegar um caso Depois outro caso Um caso Depois outro caso Vamos lá? Estou com muita dor Nas minhas costas A Tereza Borges A Cida Falou que está com ansiedade Toneto Bruxismo Lombar Então vamos lá Eu vou anotar aqui Costas Bruxismo Ombro Desculpa eu não falar o nome de vocês Estou anotando alguma Fibromialgia Que mais? Ansiedade Que mais? Sinusite Eu vou dar essas dicas agora Depois eu parto Sinusite Tem hora que nem eu entendo a minha letra Então vamos lá Escreva muito rápido Para não perder Então vamos lá Dor nas costas Então quem está com dor nas costas Perce atenção Dor nas costas As costas A gente trabalha na lateral do pé Da parte interna Ok? Então nós temos a parte externa do pé Que é a área do dedinho A parte interna A lateral interna do pé É essa lateral aqui Ó Ó Essa lateral toda Onde a minha mão está deslizando É a área da coluna Entendeu? Toda essa lateral aqui É a área da coluna Então a lateral do pé Toda a lateral Deixa eu pegar um apalpador Vai ficar mais fácil Eu mostrar para você Ó O apalpador está aqui Isso Ó Tudo aqui ó Presta atenção Ó Está vendo? O apalpador está encostando Tudo aqui ó Tudo aqui que está encostando aqui ó É a área da coluna Desde aqui de cima Até aqui embaixo Vamos na sequência? Aqui em cima No dedão Até aqui onde tem Onde fica a joanete Aqui é cervical alta É a área das cervicais Essa outra região aqui ó Região das dorsais A popular Dor nas costas Ah Estou com dor nas costas Coisa e tal Parabra Sabe? Em que posso lhe ajudar? O cliente fala Ai Roberto Estou com uma dor nas minhas costas Às vezes o cliente Até aponta Presta atenção Às vezes o cliente Ele até aponta O local onde dói Ai Tem muita dor na cabeça Dor nas costas Enfim Vamos lá? Então aqui a lateralzinha aqui ó A cervical alta As cervicais Essa região aqui ó São as dorsais A popular dor nas costas O arco do pé Sabe o arco? Deixa eu pegar um pezinho Que tem uma curvatura maior Ó Esse pé aqui tem uma curvatura maior Então aqui ó O arco aqui do pé Esse arco que faz o pé É a nossa lombar Da L1 até a L5 Né? Da L1 que está lá no mapa Está vendo lá o mapa? Vai da L1 até a L5 A gente trabalha aqui ó Nessa lateral aqui do pé Um pouquinho para dentro aqui Estamos trabalhando a área da lombar E aqui embaixo aqui ó A região sacro Sacro da coluna E aqui na pontinha aqui ó A região do cóccix Aquele rabicózinho da coluna Lá no finalzinho da coluna Aqui ó Vendo? Então aqui é o cóccix Então tudo aqui é a área da coluna Para quem perguntou sobre a dor na coluna Faz a massagem aqui no pé direito Faz uns 2, 3 minutinhos E massagem aqui na lateral Ó Se você não tem o apalpador Quer fazer a massagem em si mesma Sabe o que você pode pegar? Ó Pega uma caneta Está vendo a minha caneta aqui ó Ó Você pega a caneta Deixa eu só tirar a tampa daqui Ó Criei a tampa Caneta sem a tampa Ó Você pode pegar a caneta E esfregar no seu pé Se você está atendendo clientes Não vá usar uma caneta Para esfregar no pé do cliente Por favor hein Para fazer a massagem em cliente Você tem que ter ferramenta Ok? Ó Por que que eu uso o apalpador? Para facilitar o seu trabalho Dá menos trabalho E o trabalho rende muito mais Tá? Toda a lateral aqui Faz isso aqui no pé direito Depois você faz no seu pé esquerdo Beleza? Vamos aqui Bruxismo Bruxismo Quem sofre com o bruxismo Aí é um assunto mais avançado Por que? O bruxismo Ele envolve questões emocionais Como assim? A pessoa que tem bruxismo Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês Eu vou lá nos últimos comentários Pessoa que sofre com o bruxismo É uma pessoa muito tensa É uma pessoa nervosa A pessoa que sofre com o bruxismo Ela está desequilibrada emocionalmente Ok? Porque a emoção da raiva Neste cliente está demais Lembrando que este assunto Dessa braveza Está aqui nos cinco elementos Então provavelmente Não é regra Mas provavelmente Este cliente Ele está muito no elemento madeira E a gente precisa fazer o controle Do elemento madeira Como que você controla? Diminuindo a madeira No caso do elemento metal Ele tem o poder de controlar a madeira Mas no caso Só para você saber Você precisa trabalhar mais O pulmão E o intestino grosso Neste cliente Porque trabalhando mais pulmão E intestino grosso A tendência É do elemento madeira Diminuir E a tensão Dessa pessoa Vai diminuir E aí o bruxismo Vai diminuir Entendeu? De um jeito muito simples Muito prático E muito objetivo Dor no ombro Quem perguntou sobre dor no ombro Vamos lá Olha o pezinho aqui É esse cantinho aqui Dá uma olhada no seu pé Tira o sapato Está de meia Tira a meia Está vendo aqui Parece um bifinho Parece que tem uma picanha aqui Um lombinho aqui Faz um biquinho assim Faz assim Faz isso Encaixa aqui Encaixou aqui É a região do ombro Massageia esta região Uns 2, 3 minutinhos aqui Depois você vai lá No pé esquerdo Mais uns 2, 3 minutinhos A dor no ombro Vai começar a melhorar Lembrando que Se esta dor no ombro Está Mas você não bateu Em lugar nenhum Você não machucou Não lesionou Começou a doer Aspas Do nada Pode ter um grande Envolvimento emocional também Por que? Por algumas questões De contrariedade Que eventualmente Estão ocorrendo com você O que mais perguntaram aqui? Fibromialgia Dores da fibromialgia Vamos deixar isso aí No passado Você pode deixar A fibromialgia No passado A partir de hoje A partir de agora Se você quiser É professor? É É É a partir de agora Não é a partir de amanhã Não é a partir da semana que vem Eu abri essa live agora Porque eu quero te ajudar agora Ok? Vamos lá Da dica da fibromialgia Eu vou precisar Bastante atenção sua Ok? Fibromialgia Olha aqui Fibromialgia O ponto do alívio Da dor Vamos separar a fibromialgia Em duas partes A gente precisa fazer um atendimento Tipo Tipo Pronto-socorro Sabe aquele Atendimento Aquele pronto-atendimento Sabe aquele pronto-socorro Que você faz Num atendimento Por que esse pronto-socorro? Pra Estabilizar o nosso cliente Eu preciso ter o meu cliente Ter a minha cliente Estabilizada Pra que eu possa Avançar na terapia Eu preciso ter o meu cliente Estabilizado Para avançar na terapia Vamos falar sobre isso Primeiro passo Anote Dica de ouro Tá? Quem tá aqui Tá pegando dicas extras Estabilizar o nosso cliente Primeiro passo Lembra? Tema da nossa aula de hoje Como começar um atendimento Como que você vai começar um atendimento Com o seu cliente? Você precisa estabilizar ele Tá? Eu já tenho o que eu posso te ajudar Você já me falou que você tem fibromialgia Agora eu preciso partir para a ação Que é estabilizar o meu cliente Antes da gente partir Para o segundo passo Você tem que aprender Como que você faz isso Não é? Como que você estabiliza o seu cliente Fazendo um belo primeiro atendimento Fazendo aquilo que eu chamo Do protocolo geral Protocolo geral Você vai massagear os dois pés Do seu cliente De forma igual Tá? Tanto o pé direito Quanto o pé esquerdo Todas as partes do pé Depois de você fazer o protocolo geral Você vai fazer o PG Na primeira sessão Mais QP Anota Dica de ouro PG PG mais Esta frase Esta frase Como é a frase Do curso É uma frase De poder Eu vou ficar descostas Para vocês Vou pedir licença Porque eu vou escrever aqui Estudar 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 o seu cliente Estudar o seu cliente A fibromialgia Eu sofro com fibromialgia O que é? É a queixa principal Foco Tenha foco, preste atenção Naquilo que seu cliente está te dizendo Se você não tem foco Não presta atenção Naquilo que seu cliente está te dizendo Você se perde Ah, mas o meu cliente falou que tem fibromialgia Ah, mas ele também falou que ele tem depressão Ah, mas ele também falou que ele tem ansiedade Ah, mas ele também falou que ele tem pânico Ah, presta atenção Fibromialgia é um combo Fibromialgia, quem tem fibromialgia Tem tudo quanto é dor pelo corpo Tem tudo quanto é dor física no corpo Tem tudo quanto é dor emocional também Tem gente que não consegue aliviar as dores da fibromialgia Mas com o nosso método Método SPO Simples, prático e objetivo Você aprende e você faz O jeito que você aprende é fazendo Não dá pra aprender sem pôr a mão na massa Ou melhor, não dá pra aprender sem pôr as mãos nos pés Seu se você eventualmente sofre com a fibromialgia Ou de alguém que está aí sofrendo com a fibromialgia Então você tem que pôr a mão na massa Você tem que ir pro campo de batalha Então essas instruções que eu estou passando pra você agora Pra ressoar efeito Pra fazer valer Pra realmente ser importante Para alguém além de você Você precisa pôr em prática Por quê? Porque o conhecimento Quando não é posto em prática Ele não tem valor Não adianta você aprender alguma coisa E não pôr em prática Tem que pôr em prática A vida é feito disso E à medida que você coloca mais em prática Mais pessoas você vai ajudar Mais poderosa você vai se sentir É, poderosa mesmo Eu tenho poder Eu sei como que faz Eu sei ajudar as pessoas Tem pessoas que se libertam das dores Começam a atender outras pessoas E elas falam Eu sofria com isso Hoje eu não sofro mais Eu sei como que faz Legal? Então a queixa principal Vamos lá Eu vou passar pra você agora O ponto da queixa principal Para a fibromialgia O ponto no pé Da queixa principal da fibromialgia É este localzinho aqui Olha meu dedo aqui Pra você não esquecer Esta parte aqui São lá nas cervicais Lá em cima da coluna Onde o bicho pega Ouviu? Vou falar de novo Português bem claro E rasgado com você É lá nas cervicais Aqui em cima Onde o bicho pega É lá onde o bicho pega É lá onde a energia Do seu cliente Está travada É lá Por quê? Pensa comigo Pensa comigo Fibromialgia Daquilo que eu venho estudando Minhas clientes E meus clientes E eu converso com muita gente Que sofre com dor Muita gente Não teve uma Não houve uma cliente Minha Ao longo desses meus Dez anos Que eu venho trabalhando Que eu Quando eu começo Estudar a cliente Tem fibromialgia Ou tem qualquer outra dor Eu estudo a cliente Eu analiso a cliente E a resposta conclusiva Minha É única Fibromialgia Tem raízes profundas Nas dores emocionais Ah, mas todo mundo fala Mas eu não acredito Sinto muito Se você não acredita Que as dores da fibromialgia Tem raízes profundas Eu não tive uma cliente ainda Que eu não analisasse E a minha conclusão fosse A dor que ela tem O núcleo gerador Da fibromialgia É ou são Questões emocionais Profundas Não resolvidas Fibromialgia Para mim é isso Dores emocionais Profundas Não resolvidas Ok? Tá, mas e aí professor? Mas por que que o ponto é aqui? Tudo tem uma razão de ser E pra tudo existe resposta Se tem alguma coisa Que não existe resposta Ela merece ser estudada Até ter resposta Não existe essa coisa Ah, tem uma resposta Tenha resposta E eu vou dar essa resposta Pra você agora A questão é a seguinte Pensa comigo É só você estudar Dá um Google aí Que você vai ver A faixa etária Das pessoas E o perfil das pessoas Que sofrem com fibromialgia Dá um Google aí Que você vai Faz uma pesquisa Você vê Ah, a faixa etária é tal É mais mulher do que homem Tá na faixa dos 30 Tal, 60, tal 40, tal Você vai ver A nata A nata Público feminino Público feminino E esta pessoa Passou por questões variadas na vida dela Olha, eu vou falar a verdade pra você Eu não vou falar o que eu já ouvi Em atendimento terapêutico Mas eu já ouvi Olha, eu acredito Que eu já ouvi de tudo De queixas Descontentamentos Casos amorosos Desfeitos Mãos Resolvidos Casamentos Dissolvidos E aí A questão A mulher vai ficando pra trás Muitas das vezes O homem Não dá o respeito Devido pra sua esposa Que de repente Lá no começo A esposa Era uma mocinha Era bonitinha Coisa e tal Tava filezinho Tudo belezinha Tudo bem Vai passando o tempo A idade chega pra todo mundo E aí o bonitão Ele ainda quer Alguma coisa diferente E aí Começa a desgostar Da companheira Começa a desrespeitar Porque isso Porque aqui Porque aqui Porque outro Arruma um pretexto E aí vem aí Um pretexto Que ele vai E sai pra vida E sai curtir Outras questões Que vocês sabem Que eu estou falando É que eu não quero Entrar muito nesse medo Mas aí A mulher acaba sendo Desprestigiada Na sua casa O parceiro Que na hora Que ela mais precisa Na vida dela Começa a deixá-la E aí as coisas Começam a desandar Esse é apenas Um dos casos Uns outros casos Questões familiares Questões de doenças Questão de perda De parentes Perda de emprego A traição De uma amiga De um amigo Sabe De repente Tá numa empresa Tá lá de olho Naquela vaga Aí chega uma outra pessoa E do nada Tal Ou é amiga Tal Daqui a pouco A amiga pega aquela vaga Ela fica lá chupando o dedo Pensando que ela Que seria promovida E não é E aí começa um tormento E as dores começam a vir Eu já ouvi de tudo Então as dores emocionais Profundas Mal resolvidas Questão da fibromialgia E por que Que é neste ponto aqui Por que Que é Por que que é Esta região Lembra Os dedos Prestem atenção Os dedos Representam a nossa cabeça Ok Os dedos Representam a nossa cabeça E o dedão O halux É mais representativo ainda É por aqui É nessa lateral Que desce a ramificação Do sistema nervoso central Pensa numa bateria de carro E todo mundo sabe Que o carro tem bateria E todo mundo sabe Que na bateria Mesmo você não sabendo Nada de parte elétrica Você sabe Que de lá Saem dois cabos Positivo e negativo Todo aquele Os mecânicos O pessoal da mecânica Chama do chicote O chicote da parte elétrica E nesse chicote Da parte elétrica Que a princípio sai Às vezes dois tarugos Dois tarugos assim E dentro dele Um monte de fiozinho Que vai se soltando Vai se ramificando Parecendo radicelas De uma árvore E vão se posicionando É a luz do freio É a luz do farol É o sensor lá Do estacionamento É a cozina É o farol O limpador de para-brisa Ou seja Tudo está interligado Na parte elétrica Do carro Preste atenção Tudo está ligado Na parte elétrica Aspas Do nosso corpo Do nosso sistema nervoso central Ok? Então imagina Aquele carro Que não seja um carro novo Um carro semi novo Está lá Mas se Ele está com um probleminha Logo aqui Na bateria Preste atenção Se a bateria Não está boa Vira a chave E nada E nada O carro não pega Não é o carro em si Que está com problema É a bateria O que é a bateria? É a cabeça Cabeça Os fios que saem Dali Eventualmente Não estão bem conectados Ou a bateria Está desgastada Não é que vai ter que trocar A cabeça Do nosso cliente Não é isso É que a gente precisa Fazer uma Faxina Mental Uma faxina energética E esta faxina energética A gente começa a fazer aqui Por quê? Porque aqui Desce a ramificação Do sistema nervoso central E depois Toda essa ramificação Distribui pelo corpo Então Preste atenção Se Se Logo aqui em cima Está tudo congestionado Quem já abriu o carro Ali O capô Abriu a bateria E já viu ali Vazando aquele zinabre Da bateria Aquela coisa esverdeada Que queima Corrói tudo Né? Então É como se fosse ali Vazando É como se aqui Tivesse vazando Energia Vazando energia Isso causa dor Está concentrado aqui Por isso Preste atenção Por isso é que Quem sofre com fibromialgia Quem sofre com fibromialgia Tem muitas dores Logo aqui Logo aqui atrás Tudo aqui Radia 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 E radia Para o corpo inteiro Nossa professora Eu nunca parei Para pensar nisso Então Pensa Pensa Eu quero que você Aprenda Eu não quero que você Fique Escrava De ficar Copiando protocolos Mirabolantes Para você fazer um atendimento Eu quero que você Tenha Consciência Consciente Pronta Para pensar O caso De um cliente Pensar O caso De alguém Da sua casa Que sofra com dores Ok Então Aqui Está tudo Bloqueada A energia Do seu cliente Ah Peraí Então Pensa assim também Quer ver um outro caso Que dá para explicar bem Pensa Vamos pensar assim Uma pia entupida Está entupida Está lá A gente vai lá Xuxa Com a mão Às vezes com a mão Dá certo Quem nunca Deu uma xuxada Na pia E a pia Desentupiu Ou pegou Uma garrafa De refrigerante Ou pegou Aquele sugador Às vezes dá certo A maioria das vezes Dá certo Às vezes Não dá certo Tem que chamar Desentupidora Ai meu Deus do céu Tormento total Ou às vezes Tem que trocar O sifão Mas às vezes Não precisa nada disso Só uma xuxada ali As coisas Vão embora E a sujeira Vai embora Tudo bem Então Pensa assim comigo Pensa Vamos pensar Cabecinha Para pensar Para pensar Para pensar A pia está entupida Não é que o esgoto Todo da casa Está comprometido Não é isso É que Está entupido A sujeira Não vai embora Ou seja A dor Preste atenção A dor Está presente Por quê? Porque existe um Bloqueio de energia Tem um bloqueio de energia Ali ó Tem uma confusão Ali de energia Que não deixa Que não deixa o negócio Fluir A partir do momento Que você dá um Lá na pia E aquela sujeira Vai embora A pia volta A funcionar Normalmente E aí a pia Deixa de estar Entupida Entendeu? Está começando A ficar claro? Então quando você Faz a massagem Nesta lateral Aqui do pé Você está fazendo O que? Você está Fazendo um chuchu Né? Para essa sujeira Começar a circular Para você Desbloquear Essa energia Que está aqui Ó Condensada É muita energia Parada num lugar só Por isso que dói Tudo aqui É difícil De entender Ou não? Estou te explicando Como que funciona A dor fica Estagnada Parada aqui Ó Por isso que dói Por isso que dói Entenderam? Será que eu consegui Ser claro com vocês Ou não? Entenderam? Porque é plenamente Possível Aliviar as dores Da fibromialgia Por quê? Porque a gente Entende Compreende Que tem Algo Causando Esse bloqueio De energia E aí A gente vai ter Que trabalhar Profundamente Aí muda A figura Lembra? Então primeiro Atendimento PG Mais QP Depois no segundo Terceiro atendimento A gente começa A entrar aqui Entrar aqui É um campo Minado Já vou te adiantar É um campo Minado Para entender O seu cliente Você precisa estudar A fundo Os cinco elementos Que eu também Vou te mostrar Como que você estuda O seu cliente Através dos cinco elementos Ok? Eu fico empolgado Que dá vontade Eu falar tudo Para vocês Mas aí eu teria Que virar A noite inteira Aqui com vocês Amanhecer o dia Para poder passar Tudo isso Para você Levando consciência Para você De que é sim Possível Aliviar as dores Físicas e emocionais E quando eu falo Dores emocionais Eu quero Te ajudar Você que sofre Com dores emocionais Depressão Acidade Pânico A fibromialgia Porque é possível Aliviar a fibromialgia Em 100% Das dores É possível Porque Eu já fiz isso Várias vezes E não só eu Fiz isso Várias vezes Minhas alunas Fazem Também Ah Não é só eu Que sei fazer Não Por isso que eu faço Maratona Por isso que eu tenho Turmas E as turmas Estão fazendo O mesmo Que eu faço Eu quero Que você aprenda Fazer aquilo Que eu sei fazer Eu quero Que você aprenda Fazer aquilo Que mais de 6 mil alunas Minhas Já aprenderam A fazer Você quer aprender Professor Eu quero aprender Eu estou Compromissada Eu quero Eu quero Muito aprender Determina Para você Eu quero Aprender Eu quero Coloca na sua Agenda Coloca na sua Vida Uma meta De vida Uma meta Para você Se transformar E transformar As pessoas Ao seu redor Eu sei Que eu já ajudei Muitas pessoas Sei Tenho plena Consciência disso E eu sei Que eu posso Ajudar mais Mas eu sou Limitado Se Se você Não compartilhar Eu ajudo Você E mais ninguém A gente Esteve aqui Ao vivo Com 100 120 Pessoas Se cada um De vocês Compartilhar Trazer Mais uma Pessoa Para participar Vai ser Muito Legal Imagina Você É muito Legal Quando o aluno Toma consciência E ele fala Professor Eu compartilhei a live Ou compartilhei a maratona Ou compartilhei aquele conteúdo Que o senhor colocou Com uma amiga Com uma amiga E ela estava sofrendo Muito com dores Ela viu a sua live Começou a seguir o senhor Aí eu conversei com ela Semana passada Ela falou Que ela está super bem Ela falou Que as dores Que ela tinha Ela já não tem mais Olha só Então eu passei O conteúdo Para você Você passou O conteúdo Para alguém E alguém Melhorou Agora imagina Aquela outra pessoa Amiga sua As relações De amizades Que ela tem Sabe Vai se ramificando Vai aumentando Eu quero aumentar Minha família De reflexoterapeutas Brasil E mundo afora Aqui no Brasil A gente já tem aí 6 mil alunos Um pouquinho mais De 6 mil alunos Temos aí Uns 20 30 alunos Fora do país Gostaria que tivesse mais Sinceramente Eu nunca Sabe o que eu nunca contei Mas eu acho Que não chega A 50 alunos Fora do país Deve ter uns 30 a 40 Mais ou menos Até a estatística Eu vou procurar saber Quantos alunos Fora do país Eu tenho A gente poderia Ajudar muitas pessoas É só A gente semear Semeia aquilo que é bom E a forma de você semear É compartilhar Ok Um abraço grandão Espero ter ajudado vocês Lembrando O tema da nossa aula de hoje Como começar Um atendimento De reflexologia podal Você começa Fazendo a pergunta Em que posso De ajudar Nessa pergunta E você começa A estudar o cliente Identifica o que ele tem E segue o tratamento Grande abraço Sucesso a vocês Valeu Tchau 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 Tchau